Um facho sombrio, um burbulho no rio Nas profundezas abre suas energias Envolta o vapor, o fogo, o calor O gênio na escuridão resplandecerá Flutua em flamas, ó víbora Fantasmagórica E as ondas estranhas, reforjas Faz dançar canaranás O encanto, o aviso, o mito Serpente, o fogo vivo Seriosa, vem É noite e tua voz viperina Corre os campos em tua caça Vem dos vias, mas dos ossos dos mortos Punir os que trazem suas mãos A devastação Então Corra, 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 corra Arde onde candeça e te adorbebou na mata o medo Corra, 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 corra O guardião ardente no olhar a luz é morte certa Corra, 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 corra O espírito que vinga veste o mel de cinzas é noite E tua voz viperina Corra os campos em tua caça É fogo, coisa Corra, corra, corra É fogo, coisa Corra, 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 corra É noite e tua voz me perina Corre os campos em tua casa Vem dos miasmas, dos óculos, dos mortos, punir os que trazem em tuas mãos A devastação, então Corra, 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 corra Ratinho de cruz e sediador, febona, mata o medo Corra, 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 corra Guardinho a dente, molhar a luz é morte certa Corra, 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 corra O espírito que vinga, veste o véu de cinzas É noite e tua voz me perina Corre os campos em tua casa É fogo, boi, tatá É fogo! É fogo! É fogo, boi, tatá É fogo! É fogo! É fogo, boi, tatá É fogo! É fogo, boi, tatá Corre os campos em tua casa É fogo, boi, tatá Amém.